Justine! Passei toda a minha vida fazendo as mulheres sofrerem. Eu criei o creme depilatório, as ceras, a lixa, o alicate, a pinça, e agora me fazem isso. Veja só esse aparelho. Não, não posso nem olhar. Depilador Feminino Valita. O fim das torturas. O fim do Marquês de Sade. Nunca pensei que a Valita fosse capaz de tanto sadismo comigo. Obrigado. 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 Obrigado.